Elivaldo Barbosa e Elidia Brito. Hoje pela manhã, Elivaldo Barbosa e Nádia Rodrigues conversaram com o senador Círio Nogueira, que falou muito a respeito do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho. Círio Nogueira falou, por exemplo, que Firmino Filho era um grande aliado que ele possuía, aliado político. E, claro, os fatos mostravam, de fato, isso, que Firmino Filho e Círio Nogueira eram aliados com um grande trozamento político nesta fase da vida, da carreira dos dois. Vamos acompanhar. Eu perdi meu grande parceiro administrativo no estado. Não vai ser fácil recuperar isso. Pessoa que, ao longo do tempo, era um parceiro administrativo, me deu a oportunidade de trabalhar e fizemos a parceria mais bem-sucedida da história política do Piauí, de respeito à capital. Mas depois se tornou um grande amigo, um inspirador, um homem que me ensinou muito, me ensinou muito. Não só na parte gerencial, eu considerava o Firmino, não o melhor gestor do Piauí, mas o melhor gestor do Brasil. O senador Círio Nogueira também falou a respeito dos prejuízos políticos sofridos por Firmino Filho, por, segundo ele, ter tido protegido excessivamente a população de Teresina contra a Covid-19. Vamos ver. No último ano, a questão do cuidado com as pessoas, a coragem, até muitas vezes incompreendido, né, ele lutar principalmente pelas pessoas que mais precisavam de proteção. e, para isso, ele contrariou muita gente, né, até se prejudicou politicamente. Chegou ao ponto de se perder uma eleição com ele, com 80, eu tinha pesquisas em mão, que ele tinha 80% da aprovação e perdeu a eleição, é uma coisa inexplicável, né. Mas isso foi muito fruto da coragem que ele teve. E hoje nós estamos muito menores, porque nós perdemos a pessoa que conhecia a nossa capital como ninguém. Círio Nogueira disse também qual foi o conteúdo da última conversa que ele teve com o ex-prefeito de Teresina. Quando eu tive acesso a uma pesquisa que eu colocava, em primeiro lugar, na campanha para o Senado, isso me deixou muito empolgado, porque o Firmino fazia praticamente 90, 100 dias, que não dava uma entrevista, lembrando, você que acompanha, né, que era uma pessoa que tinha muito acesso a ele, e ele procurou se preservar, deixar a atual gestão tocada, recebeu uns ataques injustificáveis aí. E eu liguei para ele, né, muito empolgado com essa pesquisa, mas ele, na hora, a característica dele, não se empolgou muito com isso, voltou muito a preocupação dele com a situação da pandemia, muito preocupado aí com Teresina, com essa questão de falta de assistência às pessoas, né. O Firmino estava muito angustiado com a situação da pandemia, de como estava essa questão da segunda onda, né, como nós não estávamos, disse, preparados para enfrentar essa segunda onda. Ele estava muito angustiado na última conversa, perguntou algumas situações que nós estávamos tratando aí, de liberação de UTI para o Estado. E falou a respeito de como o Firmino estudava, se debruçava sobre o assunto Covid-19, e às vezes em que pediu a orientação ao senador. O Firmino, nessa pandemia, ele estudou demais. Ele tinha algumas pessoas aí que eram dentro do Piauí, fora do Piauí, que tinham círculos estudiosos dessa situação. E às vezes eu vim e corri a ele para me aconselhar e para me orientar em muitas situações, principalmente no dia a respeito a essa pandemia. Lídia Brito, vamos começar com você, Lídia Brito, sobre a fala do senador Ciro Nogueira. É, o senador ainda bastante abalado, né, além de aliado, um amigo do prefeito Firmino Filho, né, sem dúvidas chama atenção aí as projeções políticas, né, o progressista Ciro Nogueira contava com Firmino para 2022, né, o que se esperava é que Firmino participasse dessa chapa majoritária que Ciro deve encabeçar, Firmino poderia ser aí o companheiro de chapa, disputando a vaga para o Senado. E essa declaração de Ciro, com relação a essa pesquisa que ele mostrou para o prefeito Firmino Filho, também repercutiu bastante hoje lá na Câmara, entre os vereadores, eles comentando também a expectativa que tinham com relação ao futuro, Joelson, de Firmino na política. Todos acreditavam que em 2022, Firmino estaria de volta em uma disputa política, né, o que não irá ocorrer, infelizmente. Elivaldo Barbosa. Firmino estava nos planos do senador Ciro Nogueira para o pleito majoritário do próximo ano, ou para uma candidatura ao Senado, ou mesmo de vice, ou até mesmo o governador. Quanto ao governo, ele dizia, olha, quem estiver melhor em pesquisas e melhor em condições políticas será um candidato. Ele, naturalmente, Ciro Nogueira, já está com o nome posto à disposição do partido e da oposição, ou, eventualmente, o ex-prefeito Firmino Filho, caso a condição política favorecesse e, evidentemente, a aceitação popular. Mas, até mesmo no dia da morte do ex-prefeito, o presidente estadual da SIGLA, o deputado Júlio Arco Verde, revelou aqui para nós, Joelson, que Firmino Filho era nome da oposição para a disputa majoritária do próximo ano no Piauí, ou no PSDB, ou, talvez, mudando de partido, migrando para o Progressistas. E, também, Firmino era o nome, até mesmo, do PSDB nacional. Estava na estratégia nacional do PSDB para uma candidatura majoritária, principalmente a de governador no Piauí, e, assim, abrir caminho para uma outra estratégia tucana, que é de ampliar a bancada de deputados federais. Ou seja, um palanque forte pudesse criar um ambiente favorável à eleição, quem sabe, de um deputado ou deputada federal pelo Estado do Piauí, através do PSDB, coisa que há muito tempo não acontece aqui no Piauí. Mas Ciro Nogueira e Firmino Filho construíram essa relação administrativa e política já há algum tempo, há quase oito anos, Joelson, porque, em 2012, os dois foram adversários. Ciro Nogueira apoiou a reeleição na época do então prefeito Eumano Ferre. Mas, logo depois, com Firmino no Palácio da Cidade, o Progressistas se aproximou do PSDB e ali começou uma profícua relação política e administrativa que resultou aí nesses investimentos, nesse apoio do Progressistas, que se Teresina tinha uma relação política em Brasília, essa relação política foi construída através do gabinete do senador Ciro Nogueira. Estiveram juntos na reeleição do senador Ciro Nogueira em 2018 e, em 2016, o Progressistas também já deu um apoio muito importante em Teresina para a reeleição do prefeito Firmino Filho. Portanto, tem, de fato, quase oito anos de história de uma aliança muito próxima, por isso que ele afirmou com toda essa manifestação de tristeza, de abalo, que ele perdeu o grande amigo e o grande aliado político.